Pessoal, mais um dia aqui no serviço Meu amigo ali já tá batendo um ticeto ali ó Ó, aperreado hein Parece bater a gamassa com a mão hein Pois é, tamo aqui pra mais um dia se inscrever aqui no canal Hoje não vai adiantar bastante aqui hein Curta aí Escreve o canal galera Deixa o like, comenta e compartilha hein E vamos linda, vamos e vamos Vou mostrar aqui o que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai tentar fazer Essa parte aqui, essa janela Vamos começar a fazer a parte da chau ali do banho Isso aqui, pessoal, vai ter vidro aqui ó E aqui assim, vai ficar tudo de vidro aqui Ficar bonito Vamos fazer aquela parte ali também, ok? Olha pessoal, aqui a gente já fez uma parte ó Tá vendo? Como é o encontro aqui ó Aqui a gente, tá vendo aqui ó Aqui em cima, se você olhar aqui em cima você vai ver Que é desbastado nas duas peças, tá vendo? Pra ficar, pra ficar com esse... Foi desbastado aqui ó Aqui nessa, tá vendo? Foi desbastado, feito 45 Não sei se vocês estão vendo Aqui, aqui, aqui ó Eu tava focando lá em cima Aí tamo fazendo Aqui vai subir mais uma né Mais uma peça Pra poder, essa peça aqui Ela vai ser inteira daqui Passando por trás E vindo aqui ó Ok? Aí a gente vai botar o corte Quando cortar a peça vai botar o corte pra cá Porque não precisa ficar com alguma coisa Não precisa ficar muito Pra o corte ficar pra cá Porque aí o faro e faro do corte é aqui Quando eu terminar Eu vou... Quando eu cortar essa peça aqui Eu vou mostrar pra vocês como ela ficou Aí galera Olha aqui o que nós fizemos Terminando essa parede aqui ó Vem aí ó Vê o... Vê o acabamento aqui hein Tá tão parado Ainda tão viado aqui fazendo barulho Ó como ela não vai fazer isso Aqui ó O outro lado ó Tá vendo? Aí ó Ó por trás da porta aí ó Tamo todo embutidinho Tá vendo? Aqui também ó Olha o acabamento Aí ó Aí o Reginaldo aqui ó Meu professor Ah professor Ali nós temos Nessa parede É uma dessas três carreiras aqui Tá vendo? Eu não venho pra cá não Amanhã meu destino é outro Meu destino é sol quente Aí ó Esse é mais um vídeo aí De um dia do trabalho galera Fiquem todos com Deus Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixar seu like Comentar e compartilhar Que isso é muito bom pro canal hein Falou galera Fiquem todos com Deus Tchau e obrigado Tchau e obrigado Tchau e obrigado Tchau e obrigado